Olá, tudo bem? Sou a Célia Bonomi. Estou aqui para contar para vocês do mais novo lançamento, com parceria com Luiz Moreira. São 12 produtos no meu kit. Vem conhecer! São produtos para madeira, o PNP. Você pode fixar com o calor do ferro sobre madeira e MDF e são adesivos autocolantes para você fixar em diversas superfícies. Vidro, metal, sabonete, cerâmica e são seis estampas, todas elas com composê, combinando o material que você vai fixar na madeira e o material que você vai fixar no vidro, no plástico, no sabonete, para você fazer lindas peças. Se você quiser conhecer todo esse lançamento, entre em contato. A gente espera por você. Até mais!